Agora só falta uma rodada no Brasileirão e sobrou apenas uma vaga para a Libertadores. O São Paulo já está classificado há muito tempo. Santos e Flamengo garantiram a vaga ontem, o Fluminense porque venceu a Copa do Brasil. Portanto, três times vão disputar a última vaga para a Libertadores. Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Os três jogam em casa na última rodada. O matemático Oswald de Souza fez as contas. O Verdão enfrenta o Atlético Mineiro, que luta por vaga na Copa Sul-Americana. Chance de classificação no Palmeiras, 60%. O Cruzeiro pega o América de Natal, o pior time do campeonato já rebaixado. Chance de vaga para o Cruzeiro, 32%. E o Grêmio recebe o Corinthians, que pode ainda estar lutando contra o rebaixamento. Chance dos gaúchos, apenas 8%.